Olá, galera! Vocês estão esperando o Robinho, né? Mas hoje não é o Robinho, hoje sou eu, a Robinha. Hoje, faremos, né? Porque o Robinho vai me ajudar, senão eu não consigo. Faremos uma session whiffer e aqui nós estamos filtrando a água, 29 litros. E é isso! Já bateu a temperatura de mexinho, vou retirar 16 litros e depois adicionar os gramas. Estou pesando os sais para tratar a água. Agora vou liberar o mesh. A panela corrigiu a temperatura. Agora vai ficar 70 minutos em 67 graus. A potência da panela está em 1.700 watts. Agora estamos chegando no meshout. Ficará 20 minutos em 77,5 graus. Potência 2.000 watts. Agora faremos a lavagem dos gramas. Se não conseguiu, eu faço. Já é, rapaz, mulher bruta, bicho. Sobrevive. Adicionarei agora os núcleos do First World. 15 gramas na água. 15 gramas na água. 15 gramas na água. Agora mediremos a gravidade. Deu 9. 9 aqui é 1.1,03677. E o esperado era 10,35. E início da fervura, 60 minutos. 20 minutos. A gente põe o chiller para sanitizar. Aí, ó. Vamos comprar o lúpulo em 50 gramas. A gente vai usar 20 gramas agora. A cervejeira deu uma escapada. Dureiro. Daqui a pouco ela volta. Então, como eu sou o auxiliar da braçagem, eu já vou pesar aqui para ela. Só esperar daqui a pouquinho a gente adiciona. 10 minutos para o fim. Citra. 20 gramas. Fim da fervura. Vamos para o resfriamento. Agora a gente tampa a panelinha. Bora resfriar. Peguei a cervejeira hoje. É verdade. Eu ia falar que eu tinha medo. É verdade. Nós estamos no resfriamento. E daqui a 10 dias, ainda estaremos no dry hop. Aprendeu, hein? Aprendeu. Estou aprendendo. Essa daqui é a substituta do canal. Daqui para frente, ela. Eu só administro o dinheiro que ela ganhar. Né? Aham. O canal dá um lucro. Beleza, rapaz. Aqui já se passaram em torno de 6 dias de fermentação. Então, eu vou fazer agora o dry hop. Legal? Dry hop, 30 gramas. Citra. Abrir o balde. Jogar dentro. Contato máximo. Então, vamos lá. Os lucros já estão separados. Isso aí. Agora eu vou mudar para 22 graus. E vou deixar aí pelo menos por uns 3 dias. Legal? Então, a gente se encontra na degustação. E olha quem vai degustar aqui. A mestre cervejeira, pô. Lógico. A sommelier. E a carbonatação dela, eu vou fazer da forma que eu usei da última vez. No meu último vídeo. Chamado Burst Carbonation. Então, do meu teaser aqui. Somente esta aqui está ligada. Eu coloquei 2.5 bares. Aqui está aberto. E vai ficar aberto aí durante 26 horas. Vou deixar o card aqui. Explicando como é que é o Burst Carbonation. Meu manômetro aqui. Para quem acompanha o canal. Sabe que eu tinha um manômetro aqui. Porém, nosso querido Anderson aí do canal. Seguidor do canal. Ele resolveu comprar de mim. Comprou e eu fiquei sem. Agora eu vou esperar chegar da China. Então, ela está normal aqui. Beleza? Bom, então o próximo passo é degustação. E a gente volta daqui umas 36 horas, 48 horas por aí. E hoje, degustação. Nossa, o sommelier aqui está toda alegre. Ligada no 220. Exatamente. Querem ver a extração? Vamos ver a extração? Vamos. Vai lá, vai, tá, por favor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Opaca, na verdade Lúpulo, né? Não tem jeito É uma Session Whip A espuma ficou perfeita, bem cremosa Eu adoro espuma O aroma eu já senti, mas vamos lá Hoje, ela é a Sumeria Ela que fez, ela tem que provar, não é justo? Vamos lá ver o que eu acho da minha cerveja Ai, que cheiro gostoso Hum, é sério Tá bom esse cheiro Nossa, o cheiro tá muito bom Se tiver boa, tanto quanto o cheiro Vou fazer ele vender Mas fala do aroma Primeiro o que você achou do aroma Muito gostoso, muito cheiroso Mas é de o que? Ela ficou cheirosa mesmo, muito cheirosa Eu adoro o cheiro Então vai, é o sabor então Depois ela fala o aroma Gostou? Bom, então eu vou fazer uma cerveja Primeira cerveja Primeira cerveja que ela faz sozinha Dei aquela auxiliada aí no meio Que ela fugiu, mas tá valendo Mas é ela que fez, realmente Dei uma ajudazinha de leve Eu contei todos os ingredientes Todos os Insumos Insumos Insumos, então foi eu Nossa, que gostoso Tá cheiroso, não tá? Tá Eu já tinha provado Pra falar a verdade Bom, mas vamos lá O que você achou? Você gostou Amargor Como que tá o amargor dela? O pirâmide tá ótimo Porque Tá muito pesado? Não Não, não tá pesado Isso é uma session IPA Acho que eu vou falar uma coisa Que é verdade Eu acho não É verdade Mas eu vou falar um negócio É a primeira cerveja que eu gosto O resto ela me agradou Final, tá doce? Tá seco? Como que tá o final dela? Eu como uma ótima sommelier Entendo pra caramba Eu acho que tá seca Tá seca Exatamente Porque eu tô sentindo aqui, ó No fundo Tá seca, exatamente Mas tá seca Tá seca no fim O corpo dela Como que você achou? Da água Daí as As absences Corpo leve, por exemplo Ela tá mais próximo da água Ou mais próximo De um suco de Goiaba Manga Um suco de manga Bem grossão Tem o meio termo? Tem Tá, então tá no meio Da água e do suco Tá bem parecido com Um cerveja Ah, tá pra mim Tá ótimo O aroma Quer falar mais alguma coisa? Não Acho que Só beber Tentando que você fala Bom O aroma Tá bem cítrico mesmo Vem do citra Como não teve uma carga Muito forte De dry hopping Então não tá assim Explodindo o aroma O aroma de citra mesmo Que a gente tá acostumado Não tá assim Absurdo Mas tá bem presente Bem presente mesmo O aroma bem Cítrico mesmo Lembra muito Laranja Lima Limão Aquela partezinha Que a gente conhece Do citra mesmo O amargor Tá bem suave O amargor A gente fez no first word E ele tá presente Ele tá presente O amargor Está presente Mas está bem tranquilo Tá bem suave mesmo O corpo dela Ficou De médio Pra baixo Quer dizer Baixo, médio ali Como tem que ser Uma IPA mesmo Dulçor zero Não tem dulçor nela Aroma de dulçor Também não tem Tá bem equilibrado O amargor E o dulçor dela Brincabilidade dela Tá muito bom Tá bem legal mesmo Dá pra ver né Enquanto aqui o cara fala Trabalhando aqui Ela fica só na degustação Ela está um pouco turva Por quê? Por causa dos lúpulos mesmo O lúpulo ele traz Essa turbidez É natural Nas IPAs mesmo Pra gente tirar Essa turbidez A gente acaba perdendo Numa outra parte Então não tem jeito Tá uma breja muito leve Tá bem legal mesmo Dei pro meu pai Meu pai é um cara brameiro Totalmente brameiro Curtiu Então isso daqui Na minha opinião Essa cerveja É uma cerveja excelente Pra quem quer entrar No mundo artesanal Digamos Ela é uma IPA Mas é uma IPA Mais levezinha Ela tem Teor alcoólico menor Ela tem amargor menor Ela tem sabor De lúpulo menor Tudo menor O aroma Menos também Então quer dizer É uma IPA Disfarçada É uma IPA Delicada Digamos Servir aqui de novo Então é isso Vamos Fechar e encerrar O vídeo aqui Vou deixar pra Cervejeira Encerrar o vídeo Sommelier Cervejeira Pra você que fez a cerveja Isso aí Agora com ela E pra encerrar o vídeo O Alexandre Rezende O nosso parceiro Tá vendendo A receita Dessa cerveja Da Cream Ale No Mercado Livre Então deixaremos O link aqui Embaixo Na descrição E é isso Galera Cheers Agora minha vez Tudo bem que não fui eu que fiz Mas tenho direito Tanto quanto Aí vamos ver Sobe devagarzinho Que ele vai aliviar Não dá Não solta com tudo Só Não A temperatura de Potência Tá Galera A potência de Meshing Não de meshing Galera A temperatura do meshing É de 1700 watts De Potência Galera A temperatura do meshing É 1700 watts Não mais que isso E nem menos que isso Então é isso Até que Para minha primeira cerveja Está ótima Na verdade Está ótima Mas pela minha primeira cerveja Está mais que ótima Tive ajudando O meu professor Que é maravilhoso Vocês sabem Que vocês tem o mesmo professor Que eu O professor é o mesmo Mudou só o endereço Fala Fala com naturalidade Vai treina Treina aí Fala aí Finge que você está Com copo na mão Você está envergonhada Ainda Você pode falar assim Fala Se possível Nem fica olhando A cara que você está falando Que você fica Você gostou De fazer cerveja? Uhum Ai amor Eu estou cansativa Eu estou cansativa Eu estou cansativa Eu estou cansativa Eu estou cansativa